Olá, gente. Eu venho aqui com mais uma dica, tá? Eu vou tentar. Eu tenho uma frigideira aqui que eu já tinha encostado. A parte de dentro dela, eu até consigo arear, mas a parte de fora não. Então eu vou colocar o meio vidro de amônia dentro de um saco, vou deixar durante 24 horas e vamos ver a melhoria que faz, se limpa tudo ou se faz alguma melhoria. Se fizer alguma melhoria, é lucro, né? E tudo na vida a gente tem que fazer manutenção, tem que cuidar, né? Então, vamos ficar aguardando agora o resultado. Vou colocar meio vidro de amônia dentro de um saco, a frigideira dentro de um saco, com meio vidro de amônia e vamos ver o bom resultado que vai dar. Bom, gente, aqui, ó, amônia, tá? E aqui tem 50ml. Tô um pouquinho afastada porque o cheiro é forte, né? Isso aqui, ó, tem 100ml. Podem ouvir aqui. Aí eu vou colocar dentro desse saco, de preferência um saco escuro e vamos ver até amanhã como é que vai ficar, tá bom? Bom, gente, vamos ver se realmente é verdade, né? Se solta mesmo. Aqui está o saco com amônia. Muito forte o cheiro. Porém, fazer isso, faça com luva e com máscara, tá? Mais óleo. Levantar um pouquinho mais pra vocês verem. Realmente, é verdade. Agora, ó, é a nossa parte. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui que eu tô fazendo com a faca. Ó, vamos fazer aqui tudo de anos. De anos. Eu vou ter que colocar numa coisa um pouquinho mais alta, pra que vocês possam ver. Peraí. Aqui, gente, ó. Agora, é pra gente, ó. Estão vendo? Bem lentamente, que eu tô tirando. Ó. Olha a facilidade. Estou realmente arrasado. Essa minha aqui é de anos. Confesso que eu cheguei a duvidar. Não precisa nem arranhar. É porque eu tô sem luva, eu não quero pôr a mão. E se quiser, é só deixar um pouco mais de molho. Até chego mais horas. Ó. Vocês lembram como é que tava a minha frigideira? Olha aqui. A facilidade. Quero que vocês vejam isso. Aqui, ó. Com a mão mesmo. Tá? Com a mão mesmo, a gente tira. Então, se quiser tirar, deixar mais limpo ainda, é só deixar mais tempo de molho. E depois, a gente dá aquele brilho com detergente. Olha. 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 Olha isso. e eu botei só meio vidro tá não botei um vidro não quando eu fiz na grade do fogão eu coloquei um vidro totalmente aqui também vai soltar totalmente que estão vendo né é só a gente ter jeito pra não arranhar mais uma força mesmo a força que a gente tem que fazer para poder estar variando e nunca sai não ó nessa parte aqui gente eu vou eu vou deixar mais ainda para sair essa parte totalmente preta aqui vou colocar mais um pouquinho mas vocês vêem aqui ó é só a gente encaixar aqui direitinho que sai tá mas o que eu vou fazer eu vou dar uma areadazinha aqui pra vocês verem o pessoal sempre cobra que a gente faça isso né tá certo mas o que eu me propus a fazer a minha outra receita acaba de derramar mas tudo bem então eu agora vou dar uma limpezinha vou só pegar uma parte assim e vou dar uma areadinha pra vocês poderem ver tá bom assim eu vou botar um pouquinho mais um saco e vou dar uma areada boa tá bom lá gente olha só aqui tá o resultado não resultado total ainda mas só do molho tá deixei de molho então agora é minha parte terminar de fazer a limpeza tudo direitinho eu não vou fazer nada disso agora porque você sabe que eu tô com batite não posso fazer esforço mas toda gordura que tava com mais eu não sei nem a idade né e tava então agora é só eu dar uma areada pego o o sabonete, como eu faço, vocês sabem que eu gosto de fazer, mas mesmo assim, sem o da areada, ela já tá totalmente diferente do que ela era antes, tá? Então, o meu objetivo foi alcançado, que é mostrar a vocês que vocês não precisam jogar a panela fora e que vocês podem ir conservando, entendeu? Quando ela começar a ficar assim escura, coloca de molho na amônia e vai lá e vai tirar aquela coisa preta e a panela vai continuar ali brilhando, tá? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham gostado. Beijo bem grande! Beijo bem grande!